Era um agora ou nunca e desta vez Portugal diz adeus ao título. Os dois golos da equipa sul-americana foram suficientes para eliminar a seleção portuguesa do Campeonato do Mundo da Rússia 2018. Uruguai abriu o jogo com um golo. Aos 7 minutos Cavani conseguiu furar a baliza de Patrício e deixou Portugal em desvantagem. Aos 10 minutos da segunda parte, um golo de Pep fez o empate em Sochi. E alegria de pouca dura até porque Cavani volta a marcar aos 62 minutos e faz o 2-1 para o Uruguai. Cavani, considerado o melhor jogador em campo, lesionou-se e protagonizou um dos momentos da noite. O fair play de Cristiano Ronaldo, capitão português, a ajudar o autor dos dois golos que eliminaram Portugal. Os dois golos que afastaram a seleção portuguesa do sonho de ganhar o Mundial da Rússia 2018.